E um homem foi encontrado morto hoje pela manhã na zona leste aqui de Londrina. Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto hoje pela manhã na rua Flor de Jesus, Vila Fraternidade, zona leste de Londrina. Moradores que passavam pelo local avistaram a vítima caída no córrego e avisaram a polícia militar. Quando os policiais militares chegaram aqui no local, constataram o óbito. Como o local é de difícil acesso, homens do Corpo de Bombeiros vieram pra cá pra ajudar na remoção do corpo. A polícia científica fez diversos levantamentos, mas ainda não sabe as causas da morte. Ainda o IML vai fazer os devidos exames, tem essa vítima um pequeno corte na cabeça, ainda precisa verificar se não foi em decorrência de alguma queda. Algumas informações repassadas por pessoas que estavam no local é que a vítima seria conhecida pelo apelido de bigode. Essa vítima seria conhecida aqui da região, teria um apelido de bigode e vamos ainda verificar a veracidade desta informação que foi colhida agora no encontro do cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de vários exames e descobrir o que teria acontecido com a vítima. O que apresenta-se ali foi pelo menos uns dois dias que essa pessoa faleceu. Vamos verificar, repito, lá no IML, se há alguma outra lesão, serão feitos os devidos exames ali e levantar a causa morte. A polícia espera agora, através das imagens, realizar a identificação oficial do morto. Com a vinculação aí de imagens do caso, o pessoal começa a comentar, esperamos que a família vá à nossa procura para ser feita a devida identificação. É o que a polícia aguarda, né? E o laudo do IML também para apontar as causas da morte.